Você também pode participar aqui, trazendo seu comentário e a sua opinião sobre essa disputa que está apenas começando aqui na capital paranaense. 10 horas e 46 minutos, vamos em frente, gerando a nossa equipe de reportagem aqui, agora com detalhes sobre a Câmara de Curitiba que pode declarar as religiões de matrizes africanas como patrimônio cultural e imaterial da cidade. Segundo a vereadora Georgia Prats, do PT, que é autora do pedido a registros dessas religiões desde o século XVIII. Quem tem todos os detalhes dessa medida e por quais comissões essa proposta deve passar ao início dos trabalhos na Câmara que acontece já no início de fevereiro também é a repórter Thais Camargo. Thais, bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você, escola e a todos os ouvintes. Na justificativa ao projeto de lei, a vereadora do PT, Georgia Prats, anexou uma série de estudos sobre a história da população negra em Curitiba, incluindo dois ataques a casas dedicadas a religiões de matriz africana em 2023, para evidenciar os 300 anos de contribuição para a formação da capital. A vereadora ressalta ainda que a proposta de declarar as religiões de matriz africana como patrimônio cultural e imaterial do município de Curitiba está respaldada em nota pública da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que considera a medida um reconhecimento da pluralidade religiosa e da diversidade cultural do país. No final de 2023, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou a Declaração de Utilidade Pública ao terreiro Vovó Benta, em reconhecimento ao trabalho social realizado no bairro Alto, numa iniciativa liderada pelo vereador Serginho do Posto, do União. Durante a ocasião, foram realizadas diversas manifestações contra a intolerância religiosa em plenário, e Georgia Prats destacou a importância de romper os preconceitos. Vale ressaltar que a iniciativa foi protocolada no Legislativo no último dia 12 de dezembro, mas ainda tem que passar pela análise das comissões temáticas da Câmara Municipal de Curitiba, antes de estar apta à votação em plenário. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Thais, pelas informações. 10 horas e 48 minutos. Agora quem pede passagem por aqui é a repórter Vanessa Fontanella, com os detalhes sobre a Defensoria do Paraná, que enviou um ofício ao Núcleo Regional de Educação de Curitiba, que pede esclarecimentos sobre o caso de um colégio aqui na capital, que fica no bairro Uberaba, e que está, segundo o relato de paz, em más condições, e sem nenhuma definição sobre educação integral. Vamos então com a Vanessa Fontanella, que tem todos os detalhes sobre esse caso. Bom dia, Vanessa, pra você. Oi, Manu Escola. Muito bom dia pra vocês. Bom dia a todos que nos acompanham. No requerimento, o defensor público Fernando Rodrigues pede esclarecimentos sobre o cronograma escolar e também questões relacionadas à infraestrutura do Colégio Máximo Atilio Asinelli. O Núcleo Regional de Educação de Curitiba tem um prazo de 10 dias para prestar estes esclarecimentos. Os pais de alunos do colégio afirmam que a mudança para o ensino integral foi feita de forma repentina. Eles alegam falta de diálogo entre a instituição e a comunidade. Em comunicado, a direção informou que a decisão de adotar o modelo foi discutida em uma reunião entre a instituição e representantes da secretaria em setembro de 2023. O órgão destaca ainda que a adoção do ensino integral seguiu critérios específicos, incluindo avaliação da infraestrutura física e do quadro de pessoal. Manu, volto contigo. Obrigada, Vanessa.